Oi senhores, tudo certo por aí? Tudo beleza? Tá bom. Pessoal, o BHzão tá por aqui, a niveladora, a gente trocou o T, né? Tava no terraço, aqui tava a niveladora, foi pro terraceador, né? Porque o terraceador é mais pesado do que a niveladora, então fica mais compatível com o gasto de combustível também, né? Essa grade aqui é pra 160 cavalos, o trator tem 195, tá? Então tá trabalhando folgado também e acaba economizando, né? E lá no terraceador, é um terraceador hoje com 28 discos aí pra 180 cavalos mais ou menos, tá? Então, pra trabalhar folgado e na velocidade certa, tá? Dá pra trabalhar com menos cavalo, mas você não vai conseguir desenvolver velocidade pra deixar bem explicado, senão os caras falam, ah, 28 discos eu puxo com 110, puxa, mas puxa até com TL, pra lá e pra cá. Só não vai fazer o serviço do jeito que tem que fazer. Beleza? Se você tava com saudade de operar trator, vou dar uma puxada aqui com o BH, que eu acho que eu nunca trabalhei com ele, né? Desde quando ele chegou. Eu, ah, trabalhei sim. Tem um vídeo aí no canal que a gente, só que assim, tava puxando a carreta basculante da Fligio, né? Só pra lá e pra cá levando esterco. Então não trabalhei com ele nem gradeando, nem plantando, nem fazendo nada ainda. Então, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal, tá aqui então, ó, tamo com a grade de 56 discos, com o toco amarrado atrás. Esse toco aqui deve pesar aí uns 150 quilos, mais ou menos, tá? Pesa mais que isso, não. Remarrado no cabo de aço aí, inclusive a gente tava ajeitando os cabos ali que tinham rompido, né? Eles vai gerando atrito aí com o solo, né? E vai rompendo lá debaixo do toco. E aí tem que ir encurtando ele. BH, vocês já conhecem. Tão careca de ver ele aí. Pessoal, o BHzão, deixa eu ver só qual VCR que eles tão usando, é a verde. Essa aqui, ó, BHzão, vocês já conhecem, né? Ó, a temperatura da transmissão, 37 graus agora. E a gente tem tudo essa terra aí pra nivelar ainda. Nivelou daqui pra cima e daqui pra baixo ainda tá fazendo, né? O terraceador acabou quebrando lá o H, né? Que segura as rodas. Porque como ele foi adaptado, né? Então ficou mais pesado o H e acabou quebrando. Aí levou pra fazer um H todo novo e mais reforçado. Então tá parado o terraceador. E... Essa é a primeira nivelada que a gente tá dando. Pra quebrar os tocos, ajeitar o terreno, né? E depois a gente vem nivelando de novo pra depois plantar o milho, tá? Então bora lá. Vamos puxar aqui, vamos sentir o BH trabalhando na grade. E eu falei pra vocês, é uma grade, né? 56 disco, que é pra mais ou menos 140, 160 cavalos aí, tá? Dependendo do terreno que você estiver trabalhando. Então o mínimo pra trabalhar com a grade dessa daí, o trator ideal seria esse daqui, de 190 cavalos. Pra sobrar potência, tá, pessoal? E aí você pode trabalhar em várias faixas de velocidade pra adequar o serviço do jeito que você quer. Ó. Você tá trabalhando em primeira, né? Que é o A, M, tá? Então... Vamos botar um giro aqui nele. Vamos levantar um pouquinho a grade ali pra nós dar uma rézinha. Deixa eu baixar aí. Essa embreagem do BH, eu vou falar pra vocês, tá? Você é acostumado com o T, que ele mexe 0,2 pra frente e 0,2 pra trás, quilômetros por hora, né? E aqui, ó, você soltou um pouquinho a embreagem, ó. Ó. Ele vai de uma vez, né? Então você desacostuma, porque no T você não usa embreagem. Você só usa embreagem pra dar partida, né? Então é bem diferente. Mas não que seja ruim, tá, pessoal? É falta de costume mesmo. Vamos ver se ele programou a velocidade. Olha, tá programado já, ó. Tá programado já. Tá programado já, ó. BHzão é bem confortável, tá, pessoal? Mesmo os pneus não estão com a calibragem certa, que tinha que estar trabalhando um pouquinho mais muxo. 23 PSI. Ó, tá trabalhando há 1.800 giro ali, mais ou menos, tá? Tem que ficar ligado, quando a terra tá muito úmida assim, que ela pode acabar embuxando ali, tá? Se você não ficar olhando pra trás, você vai sentir que o giro vai cair. E aí você tem que levantar rápido a grade. Eu, como eu tô com a mão no telefone, vai ser mais difícil, né? E aí você tem que levantar. Ó a boia de combustível dele Tá com um problema já Vocês viram que tá piscando o triângulo Laranja lá É loucona Aqui é mal de todo o BH Tá dando cheio Daqui a pouco ela tá vazio Daqui a pouco ela tá cheio de novo Aí ela pita o triângulo ali que não tem combustível Acabou de encher o tanque Então precisa nem se preocupar Com isso daí Isso porque o trator tá com 220 horas E a maioria dele foi De transporte só O primeiro trabalho dele mesmo Foi com a Ecograde e agora com a Niveladora E ele jogou um pouco de adubo também Eu acho Não me recordo direito mais Que eu já esqueci Eu acho que ele jogou um pouco de adubo também BH não esterce igual o T também Tá pessoal O T esterça muito bem Porque o rodado dele dianteiro tá aberto Então ele esterça quase no eixo Assim sabe Esse aqui você tem que abrir um pouquinho Ó com a grade Pra você poder fazer Sem pegar o terraço Ele esterça bem também Mas não igual o T Porque o T o pneu tá aberto um pouquinho Então ele consegue virar mais Ela tá trabalhando a 7.8 Mais ou menos Então ele vai virar mais Vamos lá. 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 A autonomia dele no painel está marcando de 20 a 30 litros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A parte que a gente está trabalhando é 41, tá? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL É isso aí senhores, até o próximo vídeo